Os feriados no meio da semana atingem diretamente a atividade industrial, o comércio e o turismo, mas de diferentes maneiras. O Congresso Nacional analisa uma proposta que pode acabar com aquela olhada no calendário em busca do próximo feriado. O autor do texto alega que os feriados no meio da semana são prejudiciais para a economia do país. O projeto prevê a antecipação dos feriados que ocorrem entre as terças e sextas-feiras para as segundas-feiras. As exceções seriam o primeiro de janeiro, o carnaval, a sexta-feira santa, primeiro de maio, Corpus Christi, 7 de setembro e 25 de dezembro. O comércio e a indústria vêm com empolgação a antecipação para as segundas-feiras. Com os feriados fixos em um só dia da semana, fica mais fácil programar as folgas e as estratégias de trabalho. O comércio tem uma rotatividade maior, as vendas ficam mais equilibradas, os funcionários conseguem se programar, os sindicatos conseguem deixar tudo mais organizado para poder defender o funcionário. Então, todo mundo ganha. Mas o setor de turismo entende que vai ser prejudicado com a mudança. A redução de um dia de descanso pode diminuir o movimento dos municípios, que tem como principal fonte de arrecadação o turismo. É o que teme o sindicato dos hotéis, restaurantes e bares. Como esse projeto, trazendo todos os feriados para segunda-feira, você tende a diminuir a vontade das pessoas, a probabilidade das pessoas viajarem por ter um dia menos. Isso torna mais cansativo, as distâncias diminuem, que a pessoa está disposta a ir. E isso prejudica as cidades turísticas, porque eu imagino que menos pessoas viajarão. Este economista concorda que o excesso de feriados do calendário brasileiro prejudica o desenvolvimento do país, mas não vê com bons olhos a possibilidade de se antecipar os feriados. Se a nação brasileira entendeu que uma data é relevante para ser um feriado, ela deve ser mantida naquela data que nós passamos. Um feriado não é uma questão puramente econômica. Está envolvida aí a questão religiosa, a questão cultural e a questão histórica. Então, mudar o dia da comemoração, por exemplo, 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, vai contrário a qualquer ideia de continuidade, de valorização da história brasileira.